A reportagem foi ao ar no Cidade Alerta, o Nelson veio até a sede da emissora para dizer a versão dele. Detalhe, a nossa produção já tinha por diversas vezes tentado ouvir o senhor para entender as ameaças que a Maria Aparecida diz que sofre do senhor. O senhor ameaça a sua ex-companheira, seu Nelson? Isso era uma pergunta que eu gostava de perguntar a ela diretamente, mesmo cara a cara, não é os filhos dizerem a mãe. Oh mãe, diz que ele faz isso. Ela que nos disse cara a cara, mostrando o rosto que foi agredida pelo senhor. Então essa senhora é uma farsa, que essa senhora, se Deus for grande, a castigo por tudo que seja mentira. Ela amanheceu desacordada no hospital, ela tem o cabelo raspado por conta de uma cirurgia. O senhor acredita que ela raspou o cabelo por conta própria para simular que passou por um procedimento? Sim, sim, acredito que porque são pessoas que não têm escrupos para atingir as outras pessoas, que eu posso contar a minha versão, tenho ali meus papéis, tenho ali tudo. Que pode ser falcatrua, essa senhora e a família são pessoas que são capazes de tudo para atingirem o ser humano. Qual seria o interesse da sua ex-companheira e da família ao atingirem o senhor? Os filhos é que controlam a mãe. E o que é que me aconteceu? A senhora acredita que ela está sendo forçada pelos filhos a denunciar o senhor? Juro por isso que eu estou. O senhor falou que tem documentos para mostrar para a gente. Onde é que estão esses documentos? Olha, o Nelson veio até aqui com uma pasta, eu imagino. Segundo ele, são documentos que provariam a inocência dele. Essa senhora, que essa senhora está tudo a mentir. Por que a senhora? Porque essa senhora já tinha o passaporte para ir comigo para Portugal e eu tinha pago o bilhete para viver e viver para Portugal. O senhor está dizendo que tinha pago o bilhete para ela. A versão da dona Maria Aparecida é que o senhor era sustentado na casa dela. Inclusive, o senhor veio de Portugal e não trabalhava. Ele está atravessando a rua aqui agora? Aquela casa, aquela casa que lá está, onde ela está, fui eu, com as minhas próprias mãos, que lhe meti o chão todo. O senhor trabalhava no Brasil? Trabalhava, sim, senhor. Trabalhava como o quê? Eu sou sarralheiro mecânico, sou ex-militar também. Sou sarralheiro mecânico, sou soldador. Eu trabalhava, movei uma fábrica para a frente, fazer as máquinas de sacola. Lá é a sua mochila? Ele deixou a mochila aqui em frente? Ele diz que tem papéis para mostrar. A gente tem todo o interesse de ouvir a versão dele. Afinal de contas, são denúncias gravíssimas feitas pela dona Maria Aparecida em relação à conduta do senhor. E foi na hora que ele saiu da onde ele estava e ele me deu aquele tapão no rosto, que eu caí. E ali começou a agressão já. Sabe, eu falando para ele parar, parar, porque doeu não conseguia nem levantar do chão, sabe? O que o senhor tem para mostrar aqui? Eu vejo que o senhor tem vários papéis dobrados aqui. Sim, porque eu tenho que... Algum papel desses é capaz de provar que o senhor não agrediu a sua ex-companheira? E isso é uma coisa que não posso dizer. Porque são coisas que ela... Isso é... Deus é que pode dizer, ok? Isso é mentira. Ela tem laudos médicos, tem registros de internações no hospital por conta de violência física. É incrível. Por conta de agressões. É incrível. É mentira? É mentira. Nunca agredi a essa senhora. Essa senhora só mostrou eu o dinheiro. Partiu-me os celulares. Eu tenho aqui tudo. Tenho aqui provas. Que começa a brincadeira toda quando a gente faz as provas para se casar os dois. A Taylita veio saber. A partir daí... Quem é a Taylita? É a filha dela, mas começaram a fazerem a vida negra. Tirar tudo. Tenho aqui provas que a gente era para se casar e ela vai convidar tudo. Eu não acredito que a Maria aquilo que fez é porque ainda gosta de mim, mas ela pode descansar que eu não gosto dela. Porque é uma mulher que não tem... O senhor não gosta dela, mas ela mostrou vídeos do senhor perseguindo ela no telefone. Inclusive, a imagem foi veiculada na reportagem. Ok. O senhor não mandava vídeos ameaçando e tentando de toda forma ir atrás da Maria? Nunca. Então, aqui está. O vídeo, quando eu já aqui estava, que ela queria fugir da família para vir viver comigo. O senhor percebendo que ela era uma falcatrua, por que o senhor não voltou, não saiu desse relacionamento e seguiu sua vida no Brasil, em Portugal? A opção é sua. Isto eu vou contar agora a verdade. Aconteceu assim, num momento que, é pá, tivemos aí, faz conta, dois meses bem, né? Que eu cheguei aqui no dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro. De 2017. E ela disse que me tratava de tudo, como eu tenho aqui, e isto tudo, vocês podem ver, tenho aqui as provas todas. Tratávamos tudo, a gente depois, vamos-se embora. Eu só vinha para vir buscar. O senhor só vinha buscá-la e os dois voltariam para Portugal? Para Portugal. Foi o combinado. Mas essa filha e os filhos começaram a fazer a vida negra, ou a tirarem-me fora, ou a dizer... Mas a casa dela foi feita toda por as minhas mãos, gradeamentos, tudo. Até depois do filho dela, eu fiz a eletricidade, a água, sempre trabalhei. Até que um dia já andava cansado. Vinha sido preso por uma brincadeira que não fiz nada. O senhor foi preso? Fui preso dentro de um porta-bagagens que a polícia civil meteu-me dentro de cinco horas, dentro de um porta-bagagens. Por qual motivo o senhor foi preso? É assim, a irmã dela já tinham bebido umas cervejas, eu andava a fazer uma estrutura de ferro, que eu sou sorrelha mecânica. Chego lá, a irmã dela vira-se para mim, mais a tailita, vira-se assim para mim, olha, mas este cara, o que é que aqui está a fazer? Elas roubaram o seu documento porque o senhor não saiu? Sim, quando dão roupa, tudo, faziam o que queriam, pronto, faziam tudo que queriam. Tudo, ela, ela, ouve, até te digo uma coisa, ela massacrava-me, ela fazia-me, derretia-me os corpos todos. Ela agredia o senhor? Ela agredia-me a mim, sim. Como que o senhor reagia quando era agredido por ela, na sua versão? Da minha versão, da sincera, fugia. Fugia, ia-me embora. Mas eu quando ia embora para não ter violência, o que é que ela fazia? Fechava-me as portas, já não, estava dormindo no chão outra vez, estava dormindo na rua. Ela, então, pelo que o senhor está me contando, agredia o senhor? Ela fez a mim, fez a mesma coisa, essa senhora fez a mesma coisa, o cara há coisa de quatro anos. Como que ela agredia o senhor? Ela me pareceu uma senhora, é, é, é tão doce, é, com uma estrutura, inclusive, bem menor que a sua, ela é bem mais baixinha que o senhor. Então, ofereço-la, parabéns, fico com ela, que eu não a quero. Então, essa senhora é uma falcatrua, essa senhora tem falsidade, é uma pessoa que, aquilo que ela diz, é tudo falcatrua, em tudo. Ela mesmo, tenho aqui provas, moço lá, ela é uma mentirosa estremenda, porque ela faz-se de doce, agora o senhor vai comigo, a Jarenu, e vamos a vê-la da parte da tarde, se ela é assim. Como é que é? Como é que é? É que se eu for lá agora, eu vou encontrar ela como? Se calhar, a passar por uma coisa para levar uma paleta de cerveja, está com a cerveja no coiso, e o senhor é agredido. Ou por coisa... Então, o problema dela é a bebida? O problema dela é... Gosto de Maria, que eu vou dizer, porque... Gosto de quê? Não, vou dizer, gosto de Maria, como mulher, assim que tu és. O teu problema, apá, é a tua família toda e tu precisas de um bom psicólogo, és uma senhora doentiva. É o problema dela. Mas o senhor acredita, o senhor está apontando ela como alguém que precisa de tratamento psicológico. O senhor acredita que ela tem transtornos que levaram a inventar que era agredida pelo senhor? Então, como é que ela vai me dizer que o homem dela também agredia, que deu três anos de prisão, que o homem dela foi morto, não sei o quê, como eu não sei. E o ex-marido dela? Sim. E como é que ela pode dizer tanto erro? Então, qual é o mal do homem ou é a da mulher, hein? Ai, por amor de Deus. O que aconteceu com o ex-marido dela? Essa história aí é novidade para a gente, gostaria que o senhor contasse. Eu sei lá, porque é tudo, sei lá. Olha, nessas coisas eu quero, é uma coisa que eu adorava. Tentei me livrar desse problema, ir para onde eu estou, para ver se eu conseguia ficar legal, porque ela deixou uma dívida de 15 mil reais cada vez que eu estou a pagar à polícia. Uma dívida de 15 mil reais referente a quê? Sim, por causa de uma coisa, cada vez que eu aqui estou, estou a pagar sem contos multa. Foi um acordo antes de virem, que era o Lula com... Você, para estar no Brasil, paga uma multa de 100 reais. Por causa dessa senhora, eu não compro todos os papéis. Porque ela não deu andamento no processo para legalizar o senhor do Brasil. E ela é responsável por mim até 2020. É 100 reais por mês, por dia? Por dia. A cada dia no Brasil, o senhor está devendo 100 reais? Sim. Então, a sua situação hoje é de absoluta ilegalidade aqui no Brasil. É, e eu tentei fazer as coisas para ver se eu ia com a minha família e tive que dar um beijinho à minha filha, à minha Bianca e ao meu neto. O fato de ter se envolvido nessa situação não teria... Eu nunca agredi essa senhora. O senhor não teria agredido ela por conta dessa revolta? Nunca, nunca. Como que o senhor explica ela ter o cabelo completamente raspado, dizendo que um belo dia, redobrou a consciência no hospital, sabendo que tinha sido agredida pelo senhor? Agora, isso é uma pergunta que eu tenho que fazer a ela, não é a mim. O que é que eu vou dizer uma coisa que eu não fiz? Eu tenho aqui um... Esse é o momento que a polícia chega. Eu não vou fazer uma... Veja aí, a polícia chega agora. A polícia chega agora, ele era foragido. Porque eu não fiz nunca, eu simplesmente, eu fui lá no coiso que ela roubou as coisas, destruiu umas coisas. O senhor foi até ela? Ela convidou um pão para comer um churrasco. O senhor sabia que havia uma medida protetiva que o senhor não poderia se aproximar dela? Ela convidava, era ela a própria que me convidava. O senhor tem como provar que o senhor não estava perseguindo ela? Tem-se, senhora, mesmo, aonde? Quando, às sete da manhã, ela ia trabalhar e eu também vá. Você dá um acompanhamento ali até o 13hp, por gentileza? Olha, um policial civil chegou nesse momento, a viatura estacionou aqui durante a nossa entrevista. Foi o próprio Nelson, quem veio até aqui, a sede da emissora, segundo ele, para dar explicações sobre o que tinha acontecido em relação à ex-companheira dele, a Maria. O senhor veio por conta própria aqui e a gente abriu a oportunidade para o senhor se explicar. Porque ele está sendo conduzido agora, vou respeitar o trabalho da autoridade policial. Ele tem uma outra mala aqui que ele deixou no muro, em frente à sede da emissora aqui em São Paulo. A gente estava aqui para ouvir a sua versão, quando então os policiais pararam aquela viatura ali em frente, vão conduzi-lo até a delegacia justamente para saber a situação dele. O senhor está tranquilo? As autoridades conduzindo o Nelson, o serralheiro português, ele que está no Brasil há cerca de um ano e meio e acabou de admitir na entrevista que de maneira ilegal, até por isso paga uma multa mensal de 100 reais, segundo ele. Ele culpa a ex-companheira pela situação de ilegalidade no Brasil, porque disse que o combinado na relação deles é que a Maria trataria de toda essa questão burocrática para ele permanecer de forma legal no Brasil. Viatura saindo nesse momento, ele no banco de trás, sendo conduzido para a delegacia, onde vai prestar esclarecimentos. O policial está saindo agora e a gente vai acompanhar até o Distrito Policial para saber como os policiais vão dar andamento a essa ocorrência. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.